Portanto, meus amigos, este senhor Michael Rave, da Central Bear World, esta empresa, é uma empresa de reservas de passagens turísticas, de estadias turísticas. E o senhor tem também outra empresa, que é a Madeira Design. Acontece que ele, com essa empresa da Central Bear World, consegui dinheiro de centenas de milhares de dedos para abrir aqui este café, Ritz Café. E estas duas empresas, tanto a Central Bear World como a Madeira Design, os trabalhadores destas duas empresas já não recebem desde Agosto. E o que é curioso, é que eu falei, a Madeira Design, a prevalência da Madeira Design, e a outra empresa, a Central Bear World, é que é a criatura da primeira. Portanto, vezes temos aqui um sistema nervoso, portanto, de burla, que este senhor trabalha à base de burlas, e à base da mistificação, e de enganar as pessoas. E os trabalhadores, realmente, sentem-se fraudados e vítimas deste senhor, e da administradora que eu tenho, que é a senhora Ana Paula Sepenco, e pediram-lhes para nós sermos o porta-voz dos seus anseios e dificuldades, e julgam-se, portanto, roubados por este senhor e enganados. E eles sabem que este senhor, com o dinheiro que roubou aos turistas, a Central Bear World abria aqui o hotel Café Ritz, o Ritz Café, e com o dinheiro dos funcionários, o dinheiro lhes paga, e é um senhor que anda aqui em problema de liberdade, protegido pela justiça do regime, a fazer tudo o que querem e entendem. Um senhor que já produziu um destino de madeira, e que é, portanto, muito bem visto, motivo de jardinista, e muito amigo da senhora Conceição Estudano. Sim, senhora.